Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! No vídeo de hoje eu farei mais um unboxing surreal, talvez o mais especial do canal até agora, que é o meu livro, Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. E como vocês viram, esse unboxing é num lugar diferente. Estou aqui na editora 100% do Cristão e vamos fazer o unboxing do livro que acabou de chegar no estoque. Já descarregou bastante, hein? A metade agora! Todas essas caixas aqui, ó, do livro, Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. Deixa eu abrir mais aqui. Então vamos lá, galera! Eu peguei uma das caixas aqui, né, pra abrir. Então vamos fazer esse unboxing especial mesmo. Estou até prendendo aqui que... Talvez... Como eu falei, né? Talvez não. Acredito que seja o unboxing mais especial do canal até agora, viu? Vamos ver. Olha só, já estou vendo aqui, hein? Nossa! Uau! Olha aí! A criança aqui, ó. Vou pegar um aqui, pegar esse mesmo. Vou colocar pra cá. Eu vou abrir aqui no plastiquinho. Vou tirar o plastiquinho aqui. Deixa eu tirar isso. Pronto. Vamos lá! Uau! Que coisa linda! Olha, eu nem sabia disso! Que tem um verniz nos Hobbits aqui, ó. Olha que maravilhoso! Tem um verniz também no título. Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis. E um verniz também no Gandalf, agora que eu vi. Nos Hobbits e no Gandalf. Tem um... Também aqui no cajado, na espada. Que coisa linda! A lombada aí, ó. Está aqui. Contra capa ou quarta capa. E tem também verniz, ó. Um chicote aqui do Baurog, né? E também na boca dele. E a parte aqui, esse foguinho aqui na cabeça do Baurog. Vê se dá pra ver o verniz, ó. Olha que legal! Especial mesmo! Muito lindo! E ó, eu já vou ler aqui a parte de trás, ó. O livro mais aguardado para aqueles que conhecem a fundo ou querem conhecer a obra de Tolkien em uma inédita perspectiva cristã. Saiba como o Senhor dos Anéis retrata valores e princípios bíblicos por meio dos seus personagens e acontecimentos. Editora 100% cristão. Está aqui o logo. Vamos abrir aqui. Olha só! Que coisa maravilhosa! Aí, ó. Olha a figura aí, o brabo. Também está em verniz aqui, ó. Minha foto aqui. Rafael Soares. Mas aí tem um pouco aqui da minha biografia. E temos também na guarda, né? Tipo, como se fosse um rascunho aqui. Frodo, Gandalf, Aragorn. A Arwen. Olha que legal! Vamos ver aqui também. Na outra orelha. Então, esse livro tem orelha, tá? Está aqui do Vini, né? O Benícius Miranda, meu co-autor aí. Também tem outro rascunho aqui em preto branco. Olha que legal! Muito lindo mesmo! Só para falar que... Eu vou abrir aqui. Não façam muito isso para não estragar o livro. Mas a imagem, ela se completa, tá? Então, aquele momento ali, em casa, em que a sociedade está enfrentando o Bauron. Mais especificamente, o Gandalf está enfrentando o Bauron, né? Olha que coisa maravilhosa! É um quadro, né? Dá até para abrir mais, assim. Muito bom! Muito bom! Agora, vamos olhar aqui dentro do livro. Deixa eu ver se consigo fazer assim. Estou aqui na editora, então, está tudo improvisado. Olha que legal! Introdução. A força da simplicidade, aqui, ó, que o Reinaldo fez. É o prefácio do Reinaldo, tá? Então, ele que fez esse prefácio aqui. Tem um sumário. Só para vocês darem uma olhada, conferirem aqui o que nós temos, né? Valores Cristãos e o Senhor dos Anéis, é parte 1. Parte 2, o pecado e o mal em Senhor dos Anéis. Parte 3, Cristo em Senhor dos Anéis. E a 4, é a conclusão. Tem a introdução também, que é bem interessante, essa introdução. Seria a parte 0, digamos assim, porque temos algumas páginas, né? Muitas páginas, na verdade. Falando um pouco da minha jornada, sobre Tolkien e o cristianismo, né? Algumas marcas importantes dos Senhor dos Anéis. E alegoria e aplicabilidade. Como eu falo, e já falei até em live, né? O livro, eu tentei escrever de uma forma simples, né? Porém, profunda, tá? Então, está bem legal. Como eu falei também, todas as páginas são coloridas. Olha que maravilha! A qualidade do papel, muito, muito boa. Olha só. Cada detalhe. Vocês podem ver aqui, ó. Tem uns... Vou dar alguns spoilers aqui, né? Tem um pai nosso aqui em Elfico, né? E essa imagem aqui, o Eduardo Poemi que fez, né? Olha que legal. Que ele refez, na verdade, a escrita do Tolkien, né? Então, a gente utilizou a arte do Edu, né? Ficou bem legal mesmo. E sempre tem um QR Code com um vídeo, né? Nem sempre, nem todo o capítulo, mas a maioria tem um QR Code com vídeo para conhecer um pouco mais sobre o assunto tratado, né? Ter a versão audiovisual, né? E vocês podem observar que as páginas, ó. Tem como se fosse um anel, assim, né? Cada página tem... Olha que legal. Tem muitos elementos aqui. Muita coisa. Passar por cima aqui, né? Para não dar tanto spoiler assim para vocês. Essa imagem vocês já conhecem. Divulguei bastante. É a minha ilustração favorita, né? Fora a ilustração da capa. Gostei demais. Ficou bem retratado aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, tem um capítulo do Gandalf aqui, que é bem legal também. Tem muito texto assim, ó. Muita coisa legal. Muitas notas também, tá, galera? Então, para quem quer se aprofundar mais ou até mesmo quem quer entender melhor, né? Eu explico algumas coisas nas notas, tá? Então, tem algumas coisas que, para quem nunca assistiu ou nunca leu nada de Tolkien, Eu faço uma breve explicação, né? Nessas notas. Fora as referências, né? Então, tem bastante coisa. Olha essa imagem também aqui do Sauron. Ficou bem legal. Passar um pouco. Essa ilustração também eu gostei muito. Essa moldura. Alguns capítulos eu começo com um trechinho aqui dos livros, né? Obviamente, dentro dos créditos aqui, ó. A referência dos livros do Tolkien, com a página, tudo certinho, né? Para a galera se situar, se localizar. Tem alguns textos no meio, às vezes. Então, tem muita coisa. O livro está lindo demais. A Cobiça dos Anãos, ó. Ele já está dentro da nova tradução, na forma correta. Para levar a galera para Tolkien também, né? Um dos principais objetivos do livro também. A galera consumir. A galera começar a ter esse acesso à literatura de Tolkien, né? Então, tem aqui Frodo, né? O sacerdote. Eu gostei demais dessa ilustração. Tem o do Aragorn. Tem um capítulo aqui, ó. Spoiler total, né? A salvação. Então, tem alguma coisa. Tem umas dicas de leitura. Tem as referências, né? A bibliografia e referências. Então, está bem legal mesmo, viu? Amei, amei. Estou apaixonado por esse livro aqui. Lindo demais. Olha isso. Aí, galera. Comprometido, estou assinando para os primeiros compradores. Muito obrigado a todos vocês que compraram. O link está na descrição para quem ainda não adquiriu. Então, estou assinando vários aqui, ó. Já foram vários. Mas esse já é o segundo. Vocês viram aí, né, galera? O livro ficou maravilhoso mesmo. Sou suspeito em falar, né? Que eu acho que é um dos melhores que eu já abri. Acho que foi o melhor unboxing até agora. Mais pela emoção também. Então, acabamento maravilhoso. Me surpreendeu. Tive algumas surpresas mesmo durante o unboxing. Vocês viram aí. Então, muito lindo mesmo. Todo caprichado. Então, se você quiser adquirir esse livro, o link está na descrição. Compre no link do Bolseiro. O link da Amazon. Ajuda bastante ao canal. Então, adquira aí o livro. O primeiro livro do Bolseiro. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar um gostei. E ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, compre na loja do Bolseiro, nos meus links da Amazon. E também você pode se tornar um membro do canal. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E também na descrição você encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E ativar o sininho das notificações.